Olá, meninos e meninas, tudo bom? Começando a nossa aulinha de Geografia do nosso curso pré-ENEM, certo? Eu sou o professor Douglas, professor de Geografia, eu tenho 1,75m, olhos castanhos, junto com os olhos como adereço deles, eu tenho óculos de hastes largas, cabelo curto, barba também curta, tá pessoal? Então esse que eu descrevi é isso, ou eu. E olha lá, nós já estamos na nossa aula 28, tá gurizada? Início de aula, tu já sabe, deixa os meus contatos, meu Instagram, meu e-mail, se tu tem alguma dificuldade, alguma dúvida sobre alguma questão, vai atrás da resolução, vai atrás de como a gente consegue identificar a melhor colocação aí, a melhor resolução dessa questão, tá gurizada? Então o que nós vamos ver hoje? Revisão, revisão 2, Geografia Física e Humana, tá? Então a gente vai entrar nessa revisão, e aí nós já entramos, né, naquela, naquele último quadro que a gente viu justamente sobre a circulação geral da atmosfera, ela é responsável aí sobre essa questão das massas de ar, tá? Massas de ar lembra, elas são grandes bolhas, né? Grandes massas desse ar, né? Dessa atmosfera que se soltam e carregam as características local que elas foram formadas, né? Se for em cima do oceano, é úmida. Quanto mais perto do Equador, quente. Quanto mais perto do polo, são frias, tá? E aí eu trago para vocês, lá no primeiro aqui, ó, vai mostrar aqui para vocês, justamente esse, os tipos de chuva, tá gurizada? Tem três tipos aí de formação dessa nossa chuva, né? A primeira é a condensação, a famosa chuva de verão, tá? Super rápido, né? Vai condensar, né? Vai ter o vapor d'água. Já a chuva frontal são aquelas que são de frente fria e frente quente, então, uma se choca, forma ali a frente fria, né? E justamente onde elas se tocam vai ter a formação de nuvem, vai ter a formação de chuva, e é aquela chuva bem permanente, né? Dura aí dois, três dias, né? A garoa é uma chuva mais fraca, mas bem mais contínua, tá? E a chuva orográfica, tá? O pessoal que é a utilização aí, né? A utilização não, é a influência do relevo, tá gurizada? Então, essa massa de ar, principalmente vinda do mar, ela vai tentar subir, né? Passar essa barreira orográfica, essa cadeia montanhosa, né? Ou alguma serra, alguma questão, vai formar chuva e vai chover num setor, quando ela transpor aí essa barreira, já tá sem umidade, não vai ter chuva, e essa chuva orográfica, essa formação orográfica, principalmente é o que segura a chuva no Nordeste, tá, pessoal? É o que faz com que nós não tenhamos, por exemplo, chuvas no Nordeste, no interior do Nordeste, por causa dessa formação aí, tá? Vamos passar mais um aqui, olha lá, ó, entramos em efeito estufa, tá, pessoal? É importante a gente frisar, o efeito estufa, ele é natural. Se nós não tivéssemos esse efeito estufa, essa camada, né, de gases protegendo a atmosfera, nós não teríamos vida, tá? Sem o efeito estufa, né, sem essa camada, nós teríamos a média de temperatura no planeta, menos 15 graus, tá? Em compensação com o efeito estufa, nós temos a média em torno de 15, 16 graus. O problema não está relacionado ao próprio efeito estufa, mas sim o enriquecimento desse efeito estufa através da ação antrópica, né, a ação do homem, nós temos ali gases desses efeitos estufas, né, principalmente com a atividade humana, né, atividade relacionada à indústria, nós temos, né, a liberação desses gases e esses gases estão intensificando o efeito estufa, e aí, como é que a gente chama isso de aquecimento global, tá, pessoal? Então, como é que funciona o efeito estufa? Esses gases, né, eles vão reter essa onda, né, do que a Terra produz, né, e aí ele reflete. Se a gente parar para pensar, é que nem o carro, né, no verão, quando a gente pega o carro, deixa ele no sol, ele fica super quente, a gente abre as janelas, né, ele começa a melhorar ali a temperatura dentro dele, é igual, certo, a questão, só que a gente não tem uma janela que a gente consiga abrir para liberar esse calor, tá, pessoal? Então, o efeito estufa intensificado, principalmente pela ação antrópica, pela ação do homem com esses gases aí do efeito estufa, né, dentro dessa questão, tá, gurizada? Vamos passar aqui, então, mais um slide, e aí nós entramos na questão do ciclone, tá, gurizada? A gente já viu, né, essa relação do ciclone. Ciclone, então, ele é toda essa tempestade tropical, né, e é um centro de baixa pressão, tá, então, se é um centro de baixa pressão, os ventos, né, a temperatura, desculpa, a umidade, né, vai convergir para aquele lugar. Se converte para aquele lugar, nós vamos ter chuva, nós vamos ter formação aí dessas questões, tá? E aí, o que que acontece? Vai para aquela região, o ar quente, úmido, então, se eleva, né, e aí entra em alta atmosfera, e aí forma uma célula de convecção, né, esquenta, né, sobe, esfria e desce. Então, ele forma aqui uma célula de convecção, tá, pessoal? Então, lembra, ciclone, centro de baixa pressão. Anticiclone, centro de alta pressão. Então, ele vai empurrar os ventos, tá, vai ter essa questão aí. E aqui em cima eu trago um mapinha para vocês, né, vai mostrar as formações desses ciclones no globo, tá, nós temos a formação de ciclone tropical e extratropical. Qual a diferença entre eles? ciclones, quem é que é o motor, né, que forma eles? Os ciclones extratropicais, eles são o choque entre duas massas de ar, tá? Massa de ar frio, massa de ar quente, né, eles vão se chocar e vai formar o ciclone extratropical. Já o ciclone tropical, ele é formado dentro dos trópicos, né, isso, bom, tem que ter essa questão de localização, e o grande motor dele vai ser justamente a umidade vinda do oceano, tá, gurizada? Então, a questão é essa. Outra coisa que nós temos que lembrar também é a localização, tá? Ciclone extratropical formado na América do Norte, a gente chama de, de, ai, agora me esqueci o nome, mas a gente chama, no caso, o ciclone extratropical formado na Ásia, a gente vai chamar de tufão, tá, pessoal? A gente vai chamar de tufão. Já o ciclone extratropical na América do Norte, a gente vai chamar justamente de furacão, tá? Às vezes confunde esses dois nomezinhos, tá, gurizada? Furacão na América do Norte, tufão na América, na Ásia, tá? Isso é a diferença. Questão aí geográfica de localização. Vamos passar mais um aqui. E aí entramos no relevo brasileiro, tá, gurizada? E aí dentro do relevo, lembra? Nosso relevo é um relevo antigo, nós estamos no meio de uma placa tectônica, então a gente vai ter justamente a degradação da formação disso aí. Então, o que nós vamos ter? Planaltos e planícies e depressões, tá? A gente vai utilizar justamente a altimetria, né? A gente vai utilizar essa elevação. Quanto mais alto, planalto. Planalto é um relevo, então, superior a 300 metros, né? É onde nós vamos ter o processo de degradação dessas rochas, e aí nós vamos levar através da erosão justamente para essas depressões. Essas depressões são áreas, né? São locais mais baixos, principalmente bacia sedimentar, certo? São locais ali que vão receber esse sedimento. E a planície, né? São locais bem mais planos, o nome já diz, é um local plano, planície superbaixa, né? Da altitude do mar aí, em relação ao seu local ali, tá? Agorizado. Então, nós vamos ter justamente a planície como sendo a planalto, planície e depressão, como sendo os grandes relevos brasileiros. E aqui eu trago um mapa do primeiro professor, o professor Haroldo de Azevedo, que ele faz esse mapa, né? Umas grandes planícies, grandes planaltos. Os posteriores a ele, os outros professores, né? Os outros geógrafos que vão utilizar esse recurso, só que eles vão dividir justamente por local. Por exemplo, ah, planalto meridional, a gente consegue dividir em algumas outras questões. A planície amazônica, a gente consegue também dividir essa planície, certo? Então, vai ser uma divisão um pouco maior, mas vai seguir também esse roteiro aí, tá, agorizado? Então, eu trago esse mapa, né? Justamente que pode aparecer para vocês, relacionados a isso aí, tá? Planalto Atlântico, né? Entre essas relações. Lembra? E as serras são as encostas, né? Essa parte do planalto, mais da borda, que vai formar como se fosse dentes de serra. Por isso que ela ela é chamada de serra. Justamente nas bordas, né? Dos planaltos, nós vamos ter essas formações aí de serra, tá, agorizado? Vamos passar aqui mais um. E aí entramos na geografia humana, tá? A grande questão das revoluções que nós tivemos é a grande revolução, é a revolução industrial, tá, agorizado? Quando a gente passa a ter, a utilizar a mão de obra, não mais só como questão de, para fazer, a gente também utiliza agora a máquina, não só mais a mão de obra, a gente também utiliza máquinas para fazer, a maquinofatura. O que que isso traz? Maior produtividade, tá, agorizado? Então, vai ter muito mais produtividade. Outra coisa que vai relacionar isso aí vai ser a divisão do trabalho. A DIT, né? Que pode aparecer na tua prova. Um país inteiro, ele não consegue produzir tudo igualmente, tá, agorizado? Ele não consegue ser o grande produtor, né? A grande máquina daquele, para fazer. Então, vai ter essa divisão. Cada país, cada região vai ser responsável por uma parte daquele produto, como, por exemplo, tirar o minério de ferro. Tu tirou o minério de ferro de uma região, carrega para uma outra região, que vai ser uma região mais relacionada à utilização desse minério e formar o ferro, né, que vai ser utilizado em outros lugares. Leva o ferro e aí, a partir dali, cada local vai ser especializado. Um, por exemplo, em fazer carro, outro em fazer outros produtos, tá? E aí eu trago algumas imagens, né, para vocês, essa é aqui de cima, que vai aparecer essas crianças, para vocês terem uma ideia, essas crianças eram utilizadas nas minas de carvão, né, era utilizada com uma grande mão de obra da mina de carvão, tá, agorizado? Não tinha, né, essa relação da infância, lá no início, 1750, vamos colocar aí, mais ou menos. Então, se entendia que era uma criança, era uma pessoa, né, um adulto pequeno e podia ser utilizada. Então, vai, pode aparecer essas imagens para vocês. E aí, então, vai ter essa divisão do trabalho, tá, agorizado? Anotem aqui, ó, essa charge seguido também aparece, né, sobre a relação da divisão do trabalho. Então, cada um dos trabalhadores vai ser responsável por uma questão bem específica ali, de um parafuso, né, dessa colocação aí. E aí ele coloca ali, né, hoje eu vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem, descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Muitas vezes eles nem sabiam o que eles estavam fazendo, né, era só aquela relação ali, tá. Vamos passar mais um? E aí entramos dentro dessa ótica do capitalismo, né, a revolução industrial justamente fixou o capitalismo como grande marco aí das questões, tá. E aí pensamos duas, entra alguns pensadores de como melhorar essa produção, tá. O primeiro é Taylor, né, e aí ele faz o Taylorismo. E aí ele não tem uma grande relação aí com essa questão de novas produções, mas ele vai o quê? Separar o trabalho, certo? Racionalização da produção, isso quer dizer, ele vai pensar muito mais rápido. Controle de tempo, tá, pessoal? Então, você vai ter um controle rígido do tempo, né, e estabelecer, então, mínimos de produtividade. Isso quer dizer, vai aumentar, diminuir o tempo e vai aumentar a produção. Então, ele pensa nisso aí como uma forma de melhorar, né, a produtividade. Já o Ford, ele pensa o seguinte, em vez do trabalhador ir até o que ele está fazendo, né, o produto, é o produto que vem ao trabalhador, ele forma uma coisa chamada linha de produção, tá. A linha de produção e é o consumo e massa. Então, se eu estou produzindo muito, eu tenho que vender aquele produto muito, né, e aí vai ter uma extrema especialização de trabalho, o cara vai ser responsável só por um tipo de trabalho, por exemplo, colocar a roda direita, dianteira, só aquilo ali, tá. Padronização, então, vai ser sempre o mesmo produto, né, mesma cor, tudo aquilo, tá, gurizada. E depois, com o tempo, veio o toyotismo, tá, o modelo nipônico, né, de produção, ele tem uma flexibilização desse produto, tá. Ele, em vez de eu chegar e comprar o produto, né, tá, tem lá, dessa cor, eu só tenho isso aqui, vou vender isso aqui, tá, tudo bem, então, vou comprar. Tu chega lá e compra o produto com a tua cara, com a tua cor, né, com o modelo que tu quer, aquela coisa toda. E aí nós vamos ter os dois tipos de produção. produção. Primeira produção é aquela que a gente chama empurrada, certo, o próprio mecanismo, né, a própria produção vai empurrar, então, tu tem o fornecedor, tu tem o estoque, tu tem a produção, chega lá, o cliente compra aquilo ali. Já a puxada, o cliente chega, compra, tem um período de espera, vai aquele pedido, então, vai fazendo aquele pedido até a quantidade. Não tem grandes estoques, tá, pessoal, a gente chama isso de produção puxada, tá. É aquilo que a gente também, algumas vezes, pode aparecer para vocês, just in time, né, no tempo justo aí, na questão. E eu trago de novo para vocês a charge, né, relacionada a isso aí. E aqui estão as diferenças entre o fordismo e o toyotismo, né. O toyotismo também são produções e lotes, isso quer dizer, então, nós temos poucos produtos, né, dentro dessa demanda aí, tá. Outra coisa, o trabalhador vai ser responsável pela linha de produção, tá, agorizado. Ele não vai ser só especializado num determinado ponto, ele vai ser especializado na linha de produção inteira. Às vezes, ah, aconteceu alguma coisa no motor, tira o cara que é responsável pela parte traseira e joga para, joga não, modo de dizer, né, transfere para lá, ele vai conseguir resolver isso aí, tá, agorizado. Então, lembra disso, fordismo e toyotismo, um é empurrado e o outro é puxado, puxado é o toyotismo, o empurrado é o fordismo, tá. Vamos passar aqui mais um. E aí entramos dentro dessa ótica, né, as empresas começam a ganhar volume, né, começam a ter muito poder econômico e aí nós entramos na globalização, essas empresas não vão querer ficar só no local, eles vão querer ganhar dinheiro, né, o seu capital vai entrar no mundo inteiro. E aí nós entramos justamente na globalização, que é esse processo, né, de interação política, econômica, principalmente econômica, né, internacional, também social, tá. Os grandes dois pilares, né, as duas grandes questões relacionadas a isso é o transporte e a comunicação. Hoje o transporte e a comunicação são os grandes responsáveis pela globalização. A comunicação instantânea, hoje, né, nós temos aí aplicativos, né, eu consigo entender, ver o que está acontecendo instantaneamente do outro lado do mundo. E o transporte é super rápido, eu consigo, em menos de 24 horas, dar a volta inteira no planeta, né, no globo. Também tem o transporte relacionado a esses produtos, né, hoje eu faço uma transação, eu consigo, por um aplicativo, comprar direto da China em poucos dias, né, uma semana, duas, já está chegando o produto na minha casa, tá. E aí o que acontece? Alguns países, países subdesenvolvidos, principalmente, eles não conseguem, não tem essa revolução industrial tão forte, né, não tem a indústria tão forte, para ter uma competitividade, eles vão entrar num bloco econômico. O que isso quer dizer? É uma forma de tentar manter a sua economia aquecida, tá, gurizada. E fazendo essas parcerias, olha, tu vende, eu vendo tênis, tu vende camiseta, eu compro a tua camiseta e tu compra o meu tênis. Para que isso aconteça, eu tenho que ter algumas relações econômicas, né, alguns períodos, né, primeiro é o acordo, né, depois é a questão alfandegária, eu baixo as taxas alfandegárias para aquele meu parceiro, e assim vai chegar até a União Europeia, por exemplo, que é o grau máximo, né, de cooperação aí do bloco econômico, que além de ter essas parcerias econômicas, né, tem uma moeda única. Então, eu compro um euro, né, eu consigo comprar um euro, e esse euro vale em qualquer país que faz parte da União Europeia. Só que traz alguns problemas, né, problema social, não, a globalização não é igual para todo mundo, e eu trago uma imagem que mostra exatamente isso, né, o poder de compra de alguns locais do planeta. O americano, né, o América do Norte, o cara tem, consome, né, como se fosse ali, cinco planetas e alguma coisa, né, cinco planetas e um terço ali, mais ou menos, um quarto. Imagina se todo mundo, todo o planeta, né, consumisse que nem o americano, o cara da América do Norte, nós não teríamos mais planeta. E quem é que vai ter justamente essa, vai pagar, vamos dizer assim, essa diferença, é o pessoal aqui da África, olha só. Então, hoje nós temos a galera relacionada à globalização, ela não chega, né, de forma igual na África, né, e aí vai ter justamente no seu consumo, né, o povo africano, né, as pessoas que moram lá não tem tanta, não consomem tanto como se fosse o americano, tá. Tá. Trago para vocês aqui duas imagens, né, primeiro é o mapa, aqui de baixo, sobre os mercados internacionais principais, né, a gente já viu isso. E a de cima, a imagem de cima, mostra, né, uma relação aí dessas empresas globais, né, que a gente consegue achar alguma loja, né, algum produto deles em qualquer lugar do mundo, né, tá aqui essa relação aí, tá, gurizada? Então, vamos passar mais um aqui. E aí entramos em taxas demográficas, né, nós entramos nessa questão da população, tá, gurizada? E aí nós temos algumas taxas que a gente tem que parar para pensar, nós temos primeiro a natalidade, que são as pessoas nascidas, nascidas vivas. Mortalidade, são aquelas pessoas que saem do sistema, que acabam falecendo. E isso, a diferença entre eles, nós vamos ter o crescimento vegetativo, certo? Se nasce mais pessoas do que morre, então a gente vai ter um crescimento alto dessa população, tá? Se morre mais do que nasce, então nós vamos ter essa galera aí, né, a nossa população diminuindo, tá? Outra taxa muito importante é a taxa de fecundidade, que pode aparecer para vocês. É uma estimativa, né, da quantidade de filhos que uma mulher vai ter no período fértil, tá? Então é um setor, né, uma faixa muito restrita para a gente saber. A taxa de fecundidade, ela tem relação direta aí, então, com essas mulheres que estão em período fértil. Qual que é a questão, muitas vezes? A mulher, então, está chegando ao mercado de trabalho, ela está adiando, né, a sua concepção, o seu filho, né, para 30, 35 anos, e principalmente ficando em um, dois, né, filhos, tá? A nossa taxa de fecundidade, alguns poucos anos atrás, 50 anos atrás, era altíssima, né? Se pegar a avó da gente, teve seis, sete filhos. Hoje, a média aí está bem menos do que isso, tá? 1.7, né? 1.4, se eu não me engano, a última vez que foi relacionado a isso, quer dizer que a cada três mulheres, né, a cada quatro, duas têm filhos, vamos dizer assim, tá? Tá relacionado a isso. Onde é que vai aparecer essas taxas, né? Principalmente nos modelos de pirâmide, né, as pirâmides etárias, tá, pessoal? E aí, então, pirâmide com muita natalidade e muita mortalidade, então, são países pobres, países subdesenvolvidos, né, vão ter a pirâmide clássica, né? Já a pirâmide adulta, eu estou conseguindo controlar os óbitos, né, as mortalidades, e aí, então, depois eu também consigo controlar essa taxa de natalidade, tá? Chegando, então, a pirâmide envelhecida, que nasce menos pessoas do que morre, né, então, nós vamos ter a base dela bem encolhida, são países, né, que estão controlando, são países em transição. O Brasil é justamente essa aqui, tá, gurizada? Vamos passar mais um aqui? E aí, a gente entra nessa relação aí da população com território. População bilassoluta, então, é a quantidade de pessoas que tem naquele local populoso, né, tem muita gente populoso. E a taxa demográfica é justamente aonde tá essas pessoas, né, se é povoado. O Brasil, né, eu trago para vocês o mapa aqui, né, da densidade demográfica brasileira, não mudou grandes coisas, nós somos populoso, nós temos aí muita gente, só que, ao mesmo tempo, essa galera tá fixada numa faixa muito pequena, vamos dizer assim, do nosso território, que é justamente essa faixa litorânea, então, nós somos populoso e não somos povoado, certo? E dentro dessa questão das densidades, nós vamos ter as migrações, lembra? Emigrante é o cara que sai, migrante é o cara que migra, e imigrante é o cara que chega, e é o que sai, e o i, imigrante, é o que chega, tá? Então, nós vamos ter alguns períodos aí, o êxodo rural, fomentado muito forte aí pelo, por Getúlio Vargas, né, por aquela era Vargas que vai atrair as pessoas para a cidade, e aí depois nós vamos ter cidade-cidades, tá? A pendular, que é uma bem específica, que é aquela de área que a pessoa sai de uma cidade, trabalha, volta para o seu local, algumas cidades, a gente chama de cidades dormitóricas, só servem, antigamente chamava cidades dormitóricas, servia para dormir, a pessoa ia, trabalhava e voltava. Mas, para ter migração, tem que ter transposição de barreira, isso quer dizer, de fronteira entre cidades, tá? Dentro da própria cidade, a gente não consegue chamar aí de migração pendular. E a sanzonal, ou transumância, que é o boia fria, ele vai, passa três, quatro meses, colhendo e volta, tá? A transumância é muito relacionada aos animais. Clássico no Pantanal, leva o gado para um local mais seco quando chove e volta quando ele está mais seco, tá? Vamos passar aqui mais um? E aí nós entramos no fenômeno de conurbação urbana, quando essas cidades, lembra, o município é a unidade federativa, é a menor regionalização que nós temos, só que o município, ele é dividido em área urbana e área rural. A cidade, a gente chama de área urbana, tá? Quando eu digo cidade, é aquele núcleo urbano, né? E aí o campo, né? Ou muitas vezes a gente coloca, ah, está indo para fora, é justamente essa parte de campo. E a conurbação urbana é justamente quando esse fenômeno da aglomeração da cidade, desse núcleo urbano, vai se fundindo, eu não consigo mais dividir o que é o município e o que não é, tá? E eu trago uma imagem aqui que vai mostrar para vocês, ó. Tem uma área urbana A e uma área urbana B, elas vão aumentando, né? E aí eu vou ter justamente uma área que eu não sei o que é, que cidade é, que município é, né? Quando a gente pega. Aqui no Rio Grande do Sul, quem faz uso ali da 116, né? Até Novo Hamburgo, por exemplo, você não sabe em que cidade está, que município está, porque é uma conurbação urbana bem grande. Clássica conurbação de São Paulo, né? A gente vai ter São Paulo bem no meio, bem no núcleo, e depois nós vamos ter São Bernardo, Guarulhos, né? Outras cidades aí que estão em torno aí de São Paulo, tá, gurizada? Vamos só passar mais esse aqui, e aí o que acontece na nossa questão econômica. De 1960, 68 a 73, nós tivemos um milagre econômico, né? Responsável justamente pela grande dívida externa que nós temos, né? Faz relação com aquilo que nós já vimos, que foi a questão do petróleo, tá? E aí, na década de 90, entra uma implantação de política neoliberal, justamente liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Tira o Estado da economia, né? Entrando aí com esse plano de desestatização, né? Tirar, então, o Estado das grandes empresas estatais. O que acontece depois? O Brasil inteiro, a questão econômica vai ser justamente no agronegócio, ou exportar commodities, né? Dentro dessa área aí, o que é uma commodity? É aquele produto que não tem beneficiamento, né? Minério de ferro, petróleo, dentro dessa relação aí, tá, gurizada? Ai, a aula foi densa hoje, tá, meninos e meninas, foi bem corrida. Façam as questões e partiu passar. Façam as questões e partiu passar.